Qual a relação da DTM e refluxo gastroesofágico? No atual modelo de vida, um modelo de vida com alto nível de estresse, um modelo de nível de vida de alto nível de ansiedade, existe uma estrutura dentro do corpo que é o sistema gastroesofágico, que vem sofrendo muito, uma alta incidência de refluxo, uma alta incidência de azia, uma alta incidência de estufamento abdominal. Tudo isso associado com uma grande posição do estresse dentro da nossa vida. E dentro do sistema corporal, existem algumas adaptações do corpo para com o sofrimento do nosso paciente. E aí nós temos, de forma clara, um vínculo muito grande entre a fisiologia digestiva e a fisiologia do sistema estomatognático. E aí é o seguinte, dois pontos, para você ficar claro. Existe a relação mecânica e existe a relação neurofisiológica. Então, copia aí, escreve aí e comenta aí. A disfunção de ATM está conectada com a gastrite por duas vias, mecânicas e neurofisiológicas. Randy, e como eu consigo correlacionar isso? Eu vou fazer um resumo breve, um overview aqui para vocês, que é o seguinte, o que está relacionado com as lesões estomacais gastroesofásticas? Um pH ácido ou um pH básico? Comenta aí. Eu quero que a gente vá evoluindo o raciocínio. Um pH básico ou um pH ácido? A gastrite tem relação com o quê? Com vocês evoluindo, seguindo comigo esse raciocínio, vai ficar fácil de vocês entenderem onde eu quero chegar. Ácido, um pH ácido. Um pH ácido, ele precisa de substâncias básicas, alcalinas, para poder reequilibrar e diminuir a agressão na mucosa. Concorda ou não? Então, partindo desse princípio, o que é que o corpo tem para combater a acidez estomacal, que é categoricamente alcalino? Quem pode adivinhar? Quem pode adivinhar? Simplesmente, para você diminuir a acidez, para você diminuir o sofrimento do sistema gastroesofágico, o corpo lança a mão de produção da saliva. A saliva é um dos grandes meios de combate da acidez estomacal. Dentro disso, o que é que acontece? Eu tenho os músculos do sistema estomacalginático superativados para produzir saliva. Uau! Caraca! Faz sentido para você, gente? Faz sentido aí ou não? Consequentemente, se eu tenho uma sobrecarga, se eu tenho uma cronicidade desse tipo de fisiopatologia, o que vai acontecer? Eu tenho uma cronicidade, uma hiperatividade, uma reprodução sistemática do estímulo dos músculos matigatórios que vão ficar completamente tensos e pontos de tensão. E aí, para vocês fazerem uma dinâmica, eu vou contar aqui 30 segundos no meu relógio, tá? 30 segundos. Tá? Eu quero que, primeiro, você pegue o masseter e palpe, empurre. Beleza? A partir desse momento que você memorizou essa tensão, o que é que eu quero de vocês agora? 30 segundos e vai valer. Você fazendo isso, ó. para formar saliva. Fechou? Então, ó. Dole uma, dole duas, dole três. Vai. 30 segundos, todo mundo fazendo. Só passaram 15, hein? Se cansou, não para. Se cansou, não para. Se cansar, não para. Agora, para e vai no mesmo masseter. E aperta. Tá com... Como é que tá a situação desse masseter? Você cansou ou não? Qual é a relação disso? O quanto isso gerou de sintoma em você? Caraca! Como você nunca soube disso antes?